O aguardado Match Gala, que celebra a abertura da exposição anual do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque, deu início ao tão esperado tapete vermelho no mundo da moda. Celebridades de renome marcaram presença no evento e desfilaram com looks icónicos. Anitta participou do Match Gala pelo terceiro ano consecutivo e optou por um look criado especialmente para ela pelo designer americano Mark Jacobs, com o styling de Rony Arklebens. Ela complementou seu visual com colar e brincos da Tiffany & Co., além de um relógio Roger Dubuis. A cantora compartilhou em seus stories alguns detalhes misteriosos sobre seu look, revelando que foi finalizado pelo estilista americano poucos minutos antes de cruzar o tapete vermelho. Gisele Bint foi outro destaque no evento, deixando os fãs empolgados ao sair do hotel com um vestido justíssimo e uma longa capa felpuda com uma enorme cauda. Essa não foi a primeira vez que a modelo usou a peça, ela já havia posado com o mesmo look em um ensaio para a revista Arpês Bazaar em 2007. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.